Não me preocupo com disputa, eu quero evolução Fazer as minhas rimas entrar na sua mente te passa a minha visão Grande, então me chame Alexandre, o que é que vocês querem ver? Então começa aí Ela trocou, ela trocou, ela trocou Tá certo Ó, ó, você é um noturno, na moral eu sou inteligente Vou te bater, você vai se trela, transportar pra dimensão diferente Mas você não entende qual é compreende Por isso que na rima a mão não sabe, tu se rende É outra dimensão, tu tá ligado, outra dimensão Entre o teu cérebro, você foi atacado Aí você tá ligado, né? Não deixa eu te rolar Aí, tranquilidade, se eu for pra outra dimensão, então pode crer Já não basta desonrar os humanos, vai desonrar os ET Vai tá suave, cala a boca, você é indígena Indígena com cara de alienígena Falou de alienígena, no improvisado Você é uma coisa estranha que nunca será explicado Aí você tá ligado, né? Não deixa eu te falar Aí você tá ligado, mano, que eu vou te matar Mas tá tranquilo, vagabundo, eu faço aqui no improvisado Você é alienígena, põe igual alienado Aí, papo reto Eu digo, pode crer, por isso que na batida agora acabo com você Apoio igual alienado, tá ligado? Eu lanço a minha rima, põe igual alienado Tu apanha igual cachorro na esquina Tu tá ligado, tu tá bonitão Igual cachorro na esquina? Então cê pode crer que eu tô online Você apanha com teu próprio vulgo tomando as punchline Então você não aguenta, no verso não sustenta Você pode ser bom, na verdade cê só tenta Eu sou atenta, mas já tá ligado, meu pulo arrebenta Eu tá ligado, você é 880 Só que não, você me tente Eu sei que te mate Por sério que vai me matar Nem de nada Então pode crer Mas tá tranquilo Acabo com você Você é doido Também te dá nó Com o gogó igual bolinha de totô Bolinha de totô Aí cê tá ligado que o bagulho vai ser Aí meu mano tá ligado, tá ligado Eu tô de esgoto E você parece até um homem Beleza rapaziada, barulho prometeira Barulho para MC JG Barulho para noturno MC noturno JG JG levou pro meu route É isso Quem terminou começa Faz aquele bagulho aí que tu faz Camila pra caralho Cê tá ligado Vem pra cá Vem, vem, vem Cobrou a pança na panela Porque vai caçar no mangue Que que vocês querem vir? Mata ele Mata ele Aí meu mano é pai ligado Não tô jangona E sua cara parece até o meu dog Apanhando O meu dog tá ligado Scoop dog Que a massa tá ligado Eu mando que cê é coach Todo respeito Faz um favor aqui na disciplina Se pôr pra falar nada com nada Nem nome bota na batalha Mas tá suave, pode crer Então tá tranquilo Até deu uma embolada Mas acabo com você É nada com nada Tá ligado mano Eu tenho até talento É nada com nada Que nada é peito Você tá ainda procurando o Nemo Aí você tá ligado mano Improvisa Eu tô procurando o Nemo Eu tenho o discernimento Mais faço achar o Nemo Do que achar o teu talento Aí papo reto Você não aguenta que cê tá ligado Vagabundo que eu te quebro nesse free Acha meu talento tá ligado e não esgoto E teu talento tá lá dentro do fundo do poço Que tudo tá bom Aí papo reto Você não entende a rima Você sabe que você não se inova Se bola nas palavras ainda inventa uma nova Tá de sacanagem Na moral tranquilidade eu te quebro agora Porque ser ruim nessa base Barulho para a Batona rapaziada Então seguimos Barulho para a JTG Ventura Ventura JTG JTG para a próxima fase